Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês, Marcelo Apontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire Então já vai deixando aquele likezão, se inscreve se não for inscrito e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Galera, chegou um evento muito da hora, tô entrando aqui na minha conta aqui do Free Fire Minha conta principal, tô usando esse chapéuzinho muito da hora, né mano? Chegou esse novo evento aqui que é a Loja do Desejo, mano, como é que funciona esse evento e tal? Tá fácil, não tá? Bem, a gente vai gastar 300 diamante aqui pra ver se ele tá fácil ou não, mano Porque 300 diamante é 10 reais, então com 10 reais, vamos ver aí, né mano? Vamos ver o que vai dar, né? Vamos entrar aqui, ó, faço o pedido, vamos lá, evento novo, depois daquele evento super roubado da calça angelical, né? Vamos ver aqui, aqui funciona da seguinte maneira, mano, primeiro você vai ter que escolher um grande prêmio Claro, né mano, que a maioria das pessoas vão escolher isso aqui, né mano? Mas vai que tem um doido aí que escolhe outro aqui, né? Mas primeiro é esse aqui, depois que você escolheu esse, aí você vai escolher o secundário, tá? Secundário, vamos ver o que eu não tenho, eu não tenho esse aqui, velho, tá? Detalhe, depois que você escolher, não pode mudar mais, tá? Então você tem que escolher o que você quer realmente, tá? Escolheu os dois, confirmou, beleza? E agora a galera vai dar aquela ajudinha e vai mandar esses prêmios bostas que tem aqui, ó, que não serve pra nada, né? Tipo, eu já tenho um pet falcão, não sei porque que eu vou querer isso Isso aqui eu não quero, isso aqui eu também não quero E isso também, é, quem sabe, né? Mas me interessa os dois Cada giro, o primeiro giro é de nove diamantes O segundo já vai aumentando, o terceiro vai aumentando, o quarto vai aumentando, tá? E todo prêmio que você escolher aqui, que cair aqui, ele não vai repetir mais, tá? Então eu vou tirar aqui já o primeiro, simbora, vamos lá Nove, vamos ver o que que vai cair Eu acho que vai cair a caixinha, a caixa de asa Não, caiu a mais barrela de todas Viu, caiu a mais fraquinha, a caixa mais fraca que tinha foi a que a galera caiu Esse aqui, agora já foi pra cinquenta e nove, ó De nove aumentou cinquenta, doidão, cinquenta Vamos lá, cinquenta e nove Vamos girar mais uma vez Lá vai, agora sim, agora é da asinha Não, caiu a de lá Só tá caindo as que eu já tenho, tá ligado? Isso aqui eu não tenho nada ainda, então não caiu aqui Caiu aqui Agora eu tenho duzentos e cinquenta dimas ainda Vou girar mais um, cento e noventa e nove Eita, lá e vai embora agora Agora no próximo já não dá mais pra me girar Tá, no próximo já não dá mais Agora foi a de asinha, claro Né, se eu tivesse mais diamante agora ia cair o cartão Depois ia cair o Neolítico E por último isso aqui, ó Então, esse próximo giro agora é trezentos e noventa e nove E o próximo vai ser quinhentos e noventa e nove Doido, quatrocentos e noventa e nove, tá Vou aumentar cem no próximo, se eu não me engano Depois vem quinhentos e noventa e nove E seiscentos e noventa e nove, tá Pra você pegar Então, cara, não tá fácil não Vocês viram aí que os três primeiros giros Caiu os três piores prêmios, né E depois que caiu Depois que iria cair esse aqui, mano Aqui nem sinal, ó Então, Garena que não vai me ver mais nesse evento Deixa pra lá Comenta aí se você conseguiu pegar, velho Porque eu já abri mão também Outro evento Porque essa skin não vai me ver tão cedo, velho Vamos ver aqui, oferta especial Tudo com cinquenta por cento de desconto Essas caixas aqui diz que tá com cinquenta por cento de desconto Mas eu não lembro qual era o preço anterior Então eu não posso opinar Comenta aí se você viu se realmente tá com cinquenta por cento Vamos ver, mais dias premiadas Vamos entrar aqui, ó Eu ainda tenho cinquenta e dois diamantes, cara Dá pra mim comprar uma pedra e girar aqui A magia da invocação aqui, o barato, tá Eu vou tentar, velho, eu vou tentar Eu sou persistente, mano Eu vou comprar uma pedra Aí me falaram assim Ah, mas a pedra é só pro prêmio do zumbi Ela não melhora pro da caixa Mano, se liga Menos chances de ganhar o grande prêmio Esses dois estão como grande prêmio, tá? Esses outros aqui que são os prêmios Barrela Os dois de cima são os grandes prêmios, beleza? Então lá vai, mano Eu sei que eu não vou conseguir pegar Acho que eu vou pegar Vai ser alguma caixinha de alguma coisa Mas vamos tentar, né? Ah, um short que eu já tenho Ah, carina Valeu, acabou Foi embora 10 real, embora Tropinha, é o seguinte, mano Já gastei aqui na live 30 mil diamante Quase mil conto Não ganha calça não, meu parceiro E aí? O que eu faço agora? Ferrou, doidão E aí, rapaziada Depois de 35 mil diamante A gente conseguiu a calça angelical Usamos um codiguinho A gente conseguiu aí Simbora, vamos nessa Um de três Vamos ver o que tem mais E aqui, galera Ei, Garena Aqui, mano Quem levou as skis da 12 Foram só os top 100 E por coincidência A Garena disse que ia tirar, mano Os caras que bugassem o evento Ela ia tirar, né? Que eles não vão ganhar Eles bugaram o evento A gente sabe quantos pontos realmente tem Será que ela tirou? Vamos ver aqui, ó Você acha que deu Deu a pessoa fazer 1500 pontos Nesse evento? Não deu, velho Tudo isso aqui é bugador Bugador safado Que fizeram o bug lá Para conseguir os Os tokens aqui De carnificina Mais, cara Isso me irrita Tá? Não teria a mínima possibilidade De a gente jogando normal Conseguir chegar aqui Nesse top 100 aqui Não, velho Tá? Se você chegou Comenta aqui embaixo Se você chegou Se você conseguiu pegar Comenta aí Participa do meu próximo vídeo E comenta aí Qual foi a tática Deixa para você falar No próximo vídeo Aliás Qual foi a técnica E a tática Que você usou Para conseguir ficar no top 100 Aqui, mano Que eu duvido, velho Ninguém conseguiu, não Quem conseguiu isso aqui Foi quem bugou Tá? Eu tenho certeza disso Mas, vamos lá E se você estava No time dos libertadores É só você clicar aqui No baú Que você vai estar coletando Eu como não estava Derrotado Então não tem como ganhar Beleza? Então eu fiquei só Chupando o dedo Não ganhei nada Nisso aqui Quem ganhou Meus parabéns Eu não escolhi Só a minha conta secundária Que eu escolhi aquele outro E galerinha Olha só isso aqui, mano Tá vendo aqui Eu não tenho mais os outros Por quê? Porque no dia 13 Vai acabar isso aqui E vai vir a atualização Onde vai vir um novo evento Diário aqui, tá? De recompensas diárias Não vai ser mais desse jeito Vai ser bem no estilozinho Ali do Call of Duty Que tem também, tá? Quem estava no servidor avançado Viu como que era a tela, né? Eu procurei Que meus arquivos Não achei Se não ia estar mostrando Para vocês Mas isso aqui Vai acabar Dessa forma E vai vir Uma outra forma De eventos diários, tá? Então por isso Que só está indo Até o dia 13 E dia 13 Provavelmente Tem atualização Aqui no Free Fire Que vai mudar Muita coisa Aqui Olha, mano 4 e 9 4 e 49 Deixar para lá Aqui não dá não E galera O servidor Sofreu uma instabilidade A galera Já tinha se pronunciado De manhã cedo Sobre isso, né? Mas a Guilda Bazuca Através do seu Instagram Disse que foram eles Que derrubaram O servidor do Free Fire Mano Olha só esse post Que tem aí, ó Do Free Fire Comenta aí, galera Você acha que foram eles? Será que foram mesmo? Ou será que eles Só aproveitaram ali O momento e tal Para dizer que tinha sido eles? Bem Eu não duvido de nada Vou esperar vocês comentarem Para a gente trocar Essa ideia aí, beleza? Bem galera O vídeo é esse Um vídeozinho curto Só para falar sobre isso Então vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu Solto o som Fui 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 Fui